. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Estamos iniciando mais um Pitadas do Tempero. Fica aí um grande abraço. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2015, começando mais um Pitadas do Tempero. Hoje é dia do acupunturista e também dia do meteorologista. Oh, demorou para sair, rapaz. O dia do meteorologista deve ser comemorado porque, dos anos para cá, de 20 anos para cá, hoje a tecnologia tomou conta dessa previsão e você praticamente não erra. É uma coisa fantástica, rapaz. Muito legal mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aos ingredientes. Para o molho é uma colher de sopa de margarina, meia cebola pequena picada, uma lata de milho no vapor, meia xícara de água quente, uma xícara de maionese. Para o preparo das sobrecoxas, tenho aqui 700 gramas de sobrecoxa, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de maionese. Delícia, delícia. Adoro sobrecoxa. Gozado, né? Tem pessoas, a minha namorada gosta de peixe, por exemplo, camarão, bacalhau. Sabe que eu vou bem, eu como, mas eu vou bem mesmo numa sobrecoxinha, num peitinho de frango. Pimenta. Não precisa exagerar, mas não pode deixar sonsu também. Certo? E aí, eu vou colocar aquela colher de maionese, porque a maionese vai uma xícara para o molho, e essa colher vai para o frango. Onde eu estou com uma assadeira untada aqui, untei com óleo, tá? Você pode untar com manteiga, com o que você tiver. E vou acomodar agora, essa sobrecoxa tem um diferencial da Copacol, tá? Dessa vez, eu peguei sem pele, mas fica muito gostoso. É fácil tirar a pele da sobrecoxa, mas a praticidade, a Copacol, ela se preocupa muito com a sua praticidade. A sua, que eu digo, meu amigo, minha amiga cozinheira, né? Enquanto isso, vamos fazer uma visita em uma das lojas Big. Bom, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui em uma das lojas Big. Tiago, nós estamos dando uma passeada que precisa ter tempo, porque tem muitos produtos e tudo atrativo, né, meu irmão, aqui nas lojas Big, né? Temos muitos produtos, e realmente todos atrativos, e produtos alguns até curiosos, né, que falam, nossa, existe isso. Outros como, tem alguns como muita utilidade, como esse de prender cargas, às vezes o pessoal precisa prender uma moto, uma carretinha. Eu imaginava que existia para vender esse tipo, essa fita aqui, você segura a geladeira, o que for, você prende, e que carro for? Prende tranquilamente, põe uma carga lá no caminhãozinho ou em cima da tua carretinha lá e prende com a cinta aqui, e tá tranquilo, anda com ela daqui na Bahia. Essa conversa que nós estamos tendo é realmente para homens, mas olha, essa capa aqui para carro, para quem tem mais de um carro e às vezes a garagem não consegue guardar todos os carros, puxa, super econômico, Tiago, o dono de casa que vier aqui fica louco, né, meu irmão? Fica louco, porque ele vai encontrar coisas para casa, para o carro, para a garagem, para a churrasqueira. Isso, e a dona de casa também. A dona de casa vai adorar a loja, né, vai encontrar tudo o que ela sempre sonhou nessa loja. E aí, para completar, tem muitos brinquedos para as crianças virem aí, então enquanto os pais estão procurando o que comprar, as crianças também estão se divertindo na ensina. As crianças aproveitam para escolher já os brinquedos, os carrinhos, as bonecas, né, e o bom é que a loja parcela até seis vezes. Então, pode vir, pode comprar aí, que vai ter um parcelamento, vai facilitar o pagamento. E tem estacionamento próprio, climatizado e também o pessoal muito especializado para dar um atendimento bem bacana. Exatamente. As meninas todas treinadas, todas bem orientadas a como fazer um bom atendimento, e aguardamos os clientes. Pessoal, vamos continuar aí com o programa tempero, mas você pode vir nas lojas big e pede desconto. não sei se vai ganhar não, mas que tem tanto produto que nem eu estou levando esses aqui para casa agora. Obrigado aí, fica com Deus. Agora, ó, salgado, apimentado e com uma colher, com uma colher de maionese. Agora eu vou levar ao forno. Vou levar ao forno por mais ou menos uns 30, 35 minutos. Assim, depois eu vou tirar esse papel alumínio, vou dourar e depois nós vamos colocar, vamos servir com esse creme que nós vamos preparando aí, beleza? Então agora, 35, 40 minutos de forno médio, tá? Vamos lá, vamos lá que vai ficar uma delícia! Tchau, 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 tchau O que é isso?